O filho é do estado... Ô, ô, ele já acabou o programa. Agradeceu, chega. Vambora, precisa ir no banheiro. Ah, ele só... O Delar, ele quer ir embora, só porque... Ele precisa... Vai lá, então. Vai lá. Vai no banheiro, só. Vira no 20, bebê. Bora! Vai na frente. Seis horas e meia depois. Meron! A Karen, a Áurea, os caras falam pra ela.